Olá, Suzy! Vamos lá! Está na hora de levantar! O rosto e dente falava, a beleza de baixo está! Olá, Suzy! O mundo espera! 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 É fascinante a nossa era! Olá, Suzy! Pode sorrir! Encare o mundo sem fugir! Fala pra fora, o dia aproveitar! O mundo é um parque pra brincar! E essa garota é tão feliz! Só não se inclina, nem coça o nariz! Olá, Suzy! Vai melhorar! Não é tensa, nem é bugar! Peles de galinha sabe usar e com gravata de carne combinar! Montão de velas pode comer e maçanetas adora lamber! Banho de ranço pode estar em pauta ou dar um cu em domar! Já vimos bastante, obrigado! Já está na hora de ir para a fase 2! A fase 2 como vai ser? A parte em que você deixa de ser você!